Direto da redação Você tome muito cuidado com o chamado cigarro eletrônico. Você ouviu aquele cigarro eletrônico que o cara fica fumando, fica inalando aquela fumaça? Tem gente que acha que aquilo não faz mal, que aquilo é menos nocivo do que o cigarro convencional. Não é. É tão perigoso quanto, ou às vezes, chega a ser mais perigoso, mais nocivo do que o cigarro comum. E tem uma campanha já, esse ano, a campanha do Instituto Nacional do Câncer, ele está estimulando, ou melhor, está inibindo, está tentando orientar as pessoas contra esse risco. Nós estamos já ao vivo, direto do Rio de Janeiro, com a repórter Cláudia Freitas, do portal EuRio, que tem mais informações sobre essa campanha do Hospital do Câncer. Cláudia, bom dia, querida. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos ligados aí no direto da redação. É isso mesmo, Roberto. Hoje é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Fumo. E, para marcar essa data, a Fundação do Câncer, em parceria com a Associação Nacional das Universidades Particulares, a ANUP e a Ecoponte, está lançando a campanha Cigarro Eletrônico. Parece inofensivo, mas não é. Essa mobilização tem início hoje e vai se estender até o final desse semestre, levando aos universitários a informação e alertando quanto ao risco e os perigos do cigarro eletrônico. Essa campanha, ela está direcionada a toda a população, mas o foco dela está nos jovens. Por quê? Isso porque uma pesquisa do Ministério da Saúde aponta que essa camada da população é a que vem consumindo com mais frequência esse tipo de dispositivo eletrônico de fumar. Nós vamos colocar agora um áudio do epidemiologista e consultor médico da Fundação do Câncer, o Alfredo Skaff, e ele comenta sobre essa campanha do Ministério da Saúde e também das várias doenças que podem ser ocasionadas pelo cigarro eletrônico. Vamos assistir. Olá, eu sou o Alfredo Skaff, médico epidemiologista e coordenador de inovação da Fundação do Câncer. Dia 29 de agosto será o Dia Nacional de Combate ao Fumo. A Fundação do Câncer, juntamente com a Associação Nacional das Universidades Privadas, ANUP, criou uma campanha visando orientar e esclarecer aos jovens, principalmente na faixa de 18 a 25 anos de idade, sobre os malefícios do cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico ou os dispositivos eletrônicos de fumar são dispositivos que se transvestem de uma roupagem moderna, dizendo que é uma nova forma de fumar sem causar danos. Isto não é verdade. O cigarro eletrônico, ele vicia, ele tem uma quantidade elevadíssima de nicotina e causa dependência química em quem o usa, trazendo todos os problemas do cigarro comum, causando dezenas de doenças, como câncer, hipertensão, infarto, derrames, entre outros, além de todas as doenças modernas que um dispositivo eletrônico desse poderia trazer. O dispositivo eletrônico de fumar, ele é um recipiente com líquido que contém um aroma e a nicotina e esse líquido é aquecido por uma resistência elétrica. Muitas vezes esses produtos explodem na cara, no rosto de quem o está fumando. Então, assim, mais uma outra agressão que isso causa de uma forma bastante evidente. Existe um estudo do Ministério da Saúde que cerca de 2 milhões de jovens no Brasil usam ou já usaram dispositivos dessa natureza. E um estudo feito no bojo do Covitel, também pelo Ministério da Saúde, mostrou que 1 em cada 5 jovens nessa faixa etária, de 18 a 24 anos, fumam cigarros eletrônicos. Então, é fundamental que nós consigamos evitar que isso aconteça, criando legislações, apoiando a Anvisa no controle do cigarro eletrônico e no banimento da comercialização desse produto no Brasil. A Fundação do Câncer e a ANUP estão à disposição para maiores detalhes sobre a campanha, podendo ser encontrada na página da Fundação, que é cancer.org.br. Muito obrigado. É, Roberto, e além desse alerta muito importante do médico Alfredo Skaffa em relação aos males que o cigarro eletrônico causa à saúde, o diretor executivo da Fundação do Câncer, o Luiz Augusto Maltoni, usou as redes sociais da instituição para afirmar que, apesar da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, proibir a industrialização e a comercialização desse tipo de produto aqui no Brasil, as empresas do tabaco, elas continuam fazendo propagandas desse tipo de produto, dos cigarros eletrônicos. E esse encantamento, né, que é essas mensagens que são voltadas principalmente para os jovens, que esse encantamento que essas propagandas produzem pode justificar o aumento observado pelo Ministério da Saúde no consumo desse produto por jovens, principalmente aí na faixa de idade aí entre 18 e 24 anos, em festas, baladas, restaurantes. E por isso que essa campanha da Fundação do Câncer usa mensagens para alertar os jovens. Duas delas, né, usa a palavra enganação e a frase não se iluda com a estética, cigarro eletrônico possui nicotina. A Fundação do Câncer está convidando a população para conhecer esse material que está lá na página da entidade, que é o www.câncer.org.br, mas além disso, para também ajudar na divulgação. Mostrando essas peças, são em torno de 20 peças com 4 mensagens diferentes, há familiares, amigos de trabalho, parentes, que usam ou que pensam em usar esse tipo de dispositivo eletrônico de fumar. E aí, Roberto, quem sair agora do Rio de Janeiro em direção à região dos lagos, Campos, Macaé, vai ter que passar ali obrigatoriamente pela Ponte Rio-Niterói, vai ver também essas mensagens da Fundação do Câncer nas cabines de pedágio, por conta aí dessa parceria da Fundação do Câncer com a EcoPonte. Legenda Adriana Zanotto